Aquarela Moda BB Infanto Juvenil tá com uma promoção incrível, são peças, gente, com 50% de desconto, dá uma olhada, tem uma grande variedade pra menino ou para menino e dá uma olhada, ó, bermuda, olha que linda, por apenas R$44,85, agora eu vou mostrar pra vocês uma blusinha que eu achei um charme aqui, ó, ela é da Hering, e tá por apenas R$46,50 demais, né, e tem muito mais, porque eles já receberam toda a coleção de primavera-verão e são várias marcas, tem brandy-lee, pulque, heavy fun, Hering, tem blusa, gente, vestido, bermudas, shorts, tudo pra deixar os seus filhos muito confortáveis e muito lindos, gente, você tem que vir até aqui, Aquarela Moda BB Infanto Juvenil, que fica na rua Zarias Leite, 1882, tem mais informações pelo WhatsApp, 996538341, vista os seus filhos com as cores da Aquarela.